A CIDADE NO BRASIL 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 Na performance tem uma família que está pulsando para tirar uma foto e ao mesmo tempo tem imagens da mesma família que já foram presas antes, então o espetáculo mistura a presença da família real aí na sala com as imagens em vídeo que se superponem e mais ou menos funciona assim. Eu achei muito interessante, eu gosto muito das imagens da família, dos álbumes familiares, mas sempre gostei muito dessas imagens porque acho que captura um pouco o momento da história de uma família e achei muito legal por isso, o que mais?